Um trabalho formidável e quase único. É desta forma que o arquiteto Cisa Vieira comenta a intervenção urbana feita em Guimarães. O mais conceituado e premiado arquiteto contemporâneo português esteve esta terça-feira na cidade de Berço no âmbito da capital europeia da cultura. Em relação ao centro de Guimarães, acho que o que foi feito foi um trabalho formidável, tem sido feito quase o único em Portugal. E, portanto, não há nada que me incomode e que eu diga, bem, isto aqui é preciso intervir, deitar abaixo, etc. No centro de Guimarães. Na periferia, sim, mas isso, o problema das periferias das cidades é geral. Agora, há muitas cidades portuguesas que, acompanhando esta coisa tão boa do desenvolvimento que tiveram e de mais equipamentos e de universidades e de melhores acessos e tudo isso, também isto foi acompanhado por muito más soluções em termos da cidade, do desenvolvimento da cidade. E, em Guimarães, não acontece isso. É muito equilibrado o que se fez em Guimarães. Um elogio de Cisa Vieira, que reconhece a importância de um arquiteto já falecido. Em grande parte, deve-se à intervenção direta do arquiteto Tava, no centro histórico, na direcção da recuperação do centro histórico. E, portanto, é um exemplo muito bom de como intervir nestas cidades portuguesas, que, infelizmente, não é geral. Mas é que aconteceu assim. Reconhecido a nível mundial, Cisa Vieira diz que Guimarães é uma cidade com muito valor arquitetónico, onde gostava de voltar a trabalhar. Gostava, evidentemente gostava, mas sei que neste momento é muito difícil que haja investimentos e no centro histórico haverá mais recuperação, casos de recuperação. Se bem que, já nesse sentido, foi feito um grande trabalho por Guimarães. Em Guimarães, a remodelação do Largo da Mumadona é um projeto com a assinatura de Cisa Vieira. Um projeto que não contemplará a criação de um túnel entre o Passo dos Duques e a Mumadona. O projeto era o parque de estacionamento e tal, tinha essa passagem e tinha um acesso, um arranjo dos acessos e do jardim do palácio. Mas, depois, essa parte foi retida pelo... na altura não era... era o IPAR, jogou eu. Aprovaram o resto e disse, não, isto tem que ser mais pensado e tal, e ficou, portanto, interrompido. E havia aí um pequeno... uma pequena casa de chá também, eu construí no jardim. Ah, é uma cidade belíssima. Aquela... esse trabalho foi um trabalho que gostei muito de fazer, porque foi no centro de Guimarães. Na periferia já é mais difícil de encontrar, assim, um local onde fazer com gosto, com prazer e tal, na periferia. Mas no centro é uma cidade fantástica. Sobre os projetos de arquitetura realizados no âmbito da SEC, Cisa Vieira já colocou na agenda uma visita ao local. Não vi. Ainda não vi. É extraordinário, mas ainda não vi. E talvez hoje ainda possa dar uma volta e ver alguma coisa e seguramente, a meia de novembro, quando vier para a inauguração da exposição de Fernando de Távora, naturalmente que vou ver. Cisa Vieira esteve em Guimarães esta terça-feira na pousada de Santa Marinha na Costa, onde foi recebido por arquitetos do projeto Penacucha e pela Fundação Cidade de Guimarães.